e aí galera a gente vai tá dando olhadinha desse caminhão incrível aqui que é o Kenworth T600 eu vou mostrar na loja é este aqui ó ele tá nessa parte mesmo de caminhões de carroças né e ele tá aqui ó Kenworth T600 ele tem um custo de 122.000 velocidade máxima de 112 para todas as versões mesmo você mudando a cavalaria do motor que chega até a 700 isso mesmo 720 cavalos que é muita coisa beleza ele tem a cor principal mas a cor principal né bem a cor principal vou falar um pouquinho a respeito ele tem também três configurações de rodas tem uma padrão que essa aqui que tá mostrando na foto a gente tem também pneus largos e essa aqui ó que é a Nokia Antaire que eu acredito que também mude a cor do veículo eu vou mostrar para vocês então vamos lá ele por padrão tá vendo ele vem assim ó certo e eu neste caso aqui eu escolhi a cor laranja para ele eu achei que esses essas 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 faixas coloridas aqui seriam laranja mas na verdade elas adquiriram um tom verde entendeu não é bem a cor dele o que ficou laranja nele os paralamas certo é um mod muito bem feito ele engata só carreta de trator carreta de caminhão não engata carreta de trator certo então ele só vai mudar quando você muda a cor vai mudar aqui entre aspas né o paralamas porque dependendo da cor ele também muda a carroceria aqui eu vou mostrar neste outro aqui do lado este outro aqui do lado esse aqui é o para o pneu normal tá vendo pneu normal de caminhão e tá dá para você também alterar a cor da calota aqui certo tem como nesse aqui ó que eu alterei para verde esse aqui ó já é o pneu pneus largos tá vendo que a gente já conhece de outros modos bem interessante também neste caso aqui eu coloquei ele como azul tá vendo essa cor aqui azul esse tipo de azul aqui e ele alterou a carroceria pra azul e ele alterou a carroceria para azul e ele alterou a carroceria para azul ele ficou assim ó bem interessante esse outro aqui do lado aquele ali é verde esse aqui azul esse aqui eu alterei a cor para branco tá vendo ele com base na cor do que você escolhe aqui ele provavelmente muda eu acho que a única exceção este aqui mas eu vou comprar de novo para a gente ter certeza então vamos lá é esse aqui ó eu coloquei ele com a cor vermelha só muda o paralama né e esse pneu aqui é aquele outro tem um padrão o pneu gordinho né pneus largos e o tire que é esse aqui ó que é um pneu acho que voltado para a neve certo tá aqui ó bem estiloso também tem cravos mais altos e o caminhão ficou completamente preto ficou bem bonito dá para você ver umas manchas ali e tal mas eu acho que ele altera mesmo com base na cor eu vou comprar de novo um só que em vez desse pneu aqui ó que eu comprei agora eu vou comprar ele com o pneu normal padrão e aí eu coloquei esse vermelho aqui ó e aí a gente arrenda beleza para ver se é a cor que muda o caminhão ou se é cadê o caminhão o caminhão apareceu lá do outro lado não tá aqui não apareceu aqui é isso mesmo ele muda a cor da carroceria com base no que você escolhe certo quando você escolhe vermelho ele fica preto praticamente completamente preto ó dá para você ver umas manchinhas de vermelho no meio da pintura e é isso aí ó pneu normal não é o pneu e sim a cor que você escolhe que interfere nessa nessa pintura aqui dos caminhões certo e aí a gente tem eles ó preto azul lado e esses verdeado nunca tá isso aqui mesmo a gente dá um acelerado e ver a a velocidade dele certo que diz ali que é 112 mas vamos lá vamos testar um pouquinho mostrar também o interior que ainda não mostrei o interior tem um acabamento em madeira bem no estilo mais antigo ali ó os mostradores funcionam vamos acender as luzes as luzes acendem só que não mostra no painel tem um câmbio tem um cara chato para os nanotredmin é simples mas bem feito até não é ruim não o interior então a gente tem os mostradores que funciona olha só tanto de velocidade como de conta giros a buzina e aí a gente tem a velocidade dele 111 quilômetros por hora é um caminhão bem forte e também muito bonito então fica aí a dica para você de um modo de caminhão bem legal mesmo com a customização bem interessante então é isso espero que tenha gostado do vídeo se gostou deixa o like se inscreva é muito muito importante mesmo que você se inscreva ok youtube mudou as regras aí e sua inscrição é muito importante somente para os canais pequenos como o meu certo se inscreva e até a próxima link na descrição se inscreva falou falou e aí e aí ист